95% sai da escola, do ensino médio, sem conhecimento adequado. Olha que louco isso, né, pessoal? Olha que bizarro isso, né, pessoal? Então, assim, o método, se você for passivo, você vai ter resultados ruins. Você vai ter que ficar anos e anos e anos. E o que o cara que estuda e trabalha, o que ele menos quer, é ter que ficar anos e anos e anos estudando. Ele quer passar o mais rápido possível. Então, pra ele passar o mais rápido possível, ele precisa ser 100% do tempo ativo. Ah, Léo, mas eu tenho que ler o livro, eu tenho que assinar a plataforma, eu tenho que fazer o cursinho pra mim ganhar a base teórica. E aí eu sempre faço uma pergunta, como é que você ganha a base teórica? Você ganha a base teórica praticando, né? No nosso contexto, né, de base teórica, você ganha a base teórica fazendo exercícios. No meu contexto da faculdade de medicina, como é que eu vou ganhar a base teórica? Eu ganho base teórica praticando, vendo os pacientes no hospital. Isso é uma forma, é uma estratégia de eu ganhar a base teórica. Então, assim, você ganha a base teórica aprendendo, aprendendo, correto? Então você quer aprender pra você ganhar a base teórica. E aí como é que você aprende? Você aprende praticando, tá? Isso não é uma opinião minha, é a neurociência que tá falando. Você aprende praticando. Então você precisa, você que estuda e trabalha, você precisa ser 100% do tempo ativo, ativo. Você não pode ser passivo, você não tem tempo. Imagina você fazer um estudo onde a tua produtividade é 5%. A tua taxa de retenção cerebral é 5%, tá? Isso é um tiro no pé. E é o que a maioria da galera que estuda e trabalha faz. E foi o que eu fiz também. Eu me boto nessa, porque eu também comecei. Pô, eu não tenho base, eu fui um ensino médio ruim, pra mim ganhar a base eu preciso ver videoaula, preciso ler. Daí eu ganho base teórica e depois eu faço questões, depois eu faço provas. Só que é um tiro no pé. Por quê? Quanto mais você assiste videoaula, quanto mais você lê, menos você aprende. Você aprende e esquece, aprende e esquece, aprende e esquece. Sendo que a melhor estratégia era você praticar, você fazer provas, você ir pro campo de batalha. Do ponto de vista de método, você precisa ser 100% do tempo ativo. Léo, como é que eu sou 100% do tempo ativo? Fazendo provas, fazendo questões. A minha técnica de estudo, a minha estratégia de estudo, pensando do ponto de vista de método, foi o que é fazer provas. Então, eu desenvolvi, eu tentei estudar pelo método tradicional, não tive resultado. Desenvolvi depressão, quase desisti, já estava lá querendo fazer direito, querendo fazer outros cursos da área de saúde que eu nem gostava. Mas, eu já estava achando que a medicina era um sonho fake. Porque o método tradicional, ele acabou me prejudicando, ele subia muito o meu nível emocional. Não tive resultado. Parabéns pras pessoas que tiveram. Eu, infelizmente, não tive, tá? E se você tá aqui, você provavelmente também não teve resultado. Porque até hoje eu não recebi mensagem. Nossa, Léo, eu tô vendo videoaulas todos os dias. Tô confiante, vou passar em medicina. Não, até hoje, eu pelo menos não recebi, tá? Então, assim, parabéns pra quem teve resultado com o método tradicional. Eu nunca tive, né? E a neurociência fala que ele é horrível, tá? Que ele não funciona. Então, como é que eu fazia? Eu não tinha tempo pra estudar. Eu conseguia estudar só 4 horas por dia. Tinha dias que também eu não conseguia estudar, né? Porque eu tinha que trabalhar, né? Enfim, aquela coisa toda que quem estuda e trabalha sabe. Tu não diz não pro teu chefe. Tu só vai. Porque tu precisa daquele dinheiro. Então, tu só vai. O que que eu fazia? Eu fazia uma prova no início da semana. A partir dessa prova, eu mapeava o que eu tinha errado, né? Eu usava uma ferramenta que se chama Mapa do Erro. Então, eu pegava essa ferramenta não só pra ver os meus erros, mas pra ver também conhecer o meu inimigo. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos desse inimigo. A partir dessa prova, eu pegava as questões que eu tinha capacidade cognitiva e começava a corrigir essas questões, né? Começava a aprender praticando, né? Aprender sujando a mão de terra. Por quê? Como é que você aprende a caminhar? Cai e levanta. Cai e levanta. Cai e levanta. Não é assim? Perguntar pro teu pai e pra tua mãe como é que você aprendeu a caminhar foi assim. Infelizmente, na escola, eles querem fazer diferente. Não sei por quê, tá? Acho que eles querem que as pessoas não tenham conhecimento, não pense, né? Então, na escola, é um pouquinho diferente.